MÚSICA Estás bem? Estás aí? É claro que estou aqui. Estavas a ter presidência deles? Estavas a falar? A feira é hoje? Sim, a feira é hoje. Não te esqueces depois, não. Não, nem quisesse. Estava a ter um pesadelo sobre isso. Com a feira? Estava a sonhar que me atrasava e não conseguia chegar a tempo. Ah, nem te atrevas. Nunca te perdoaria. Eu sei. E se fosse-me já? A mim? Tudo bem? Então, mas e tu não vais trabalhar? O resto pode esperar. Contigo é mais importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.